1, 2, 3, 4 Tu és bom 1, 2, 3 Outra vez 1, 2, 3 Outra vez Terceiro grau Quarto grau Tu és bom Finalizou, pequena pausa Guitarra e bombo 1, 2, 3 e Mais uma vez Rei do meu coração, seja minha fortaleza 1, 2, 3 Tu és bom Sai bateria 3 e 4 Tu és bom Tu és bom Tu és bom Rei do meu coração Volta a bateria 1, 2, 3, 4 Seja o vento a soprar Rei do meu coração Seja o fogo a queimar Rei do meu coração Tu és bom Seja o vento a soprar Crescente Rei do meu coração 3 e 4 Seja o fogo a queimar Tu és bom Tu és bom Muda o groove Tu és bom Terça Tu és bom Terça Última vez Tu és bom Tu és bom Tu não me deixarás Só o fogo a queimar Tres e 4 Tres e 4 Tres e 4 Tres e 4 Entra banda Repete Outra vez Outra vez Quarto grau Quinto grau Sexto grau Crescente Terceiro Quarto Primeiro grau Tu és bom Um, dois, três Tu és bom Tu és bom Terça Tu és bom Tu não me deixarás RIV de guitarra RIV de guitarra Três e 4 E RIV de guitarra RIV de guitarra E RIV de guitarra Tu és bom Entra banda Tres e 4 Última vez Fim Sexto grau 1, 2, 3 e...